Uma criança de 8 anos foi atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros no início da tarde deste domingo. Ele teve que ser encaminhado até o hospital Nossa Senhora Aparecida depois de ser atropelado. Essa situação ocorreu no Parque Bandeirantes. Eu tenho outras informações com o soldado Opalinski. Como que foi essa situação? Como que estavam essas vítimas no momento que vocês chegaram? A condutora da moto disse que a criança saiu atrás do carro, ela não conseguiu ver a criança. Então, na hora que ele saiu do carro, ela acabou batendo nele. A princípio, só contusão nela e nele também. A gente encaminhou para o hospital. Então, essa jovem estava pilotando uma moto, uma jovem de 20 anos. Então, ela relatou que não teria visto essa criança? Isso, a criança saiu de trás do carro. Os dois ficaram feridos? Sim, os dois ficaram. Como que estavam aí os ferimentos? Estavam muito graves? Como que estava a situação deles? A criança sofreu algumas contusões nos membros inferiores. E a menina, ela apenas sofreu algumas escoriações. Você disse há pouco que, no caso, ela estava usando um chinelo? Isso, isso mesmo. Isso pode ter atrapalhado aí na situação? No caso da situação, acredito que não, porque realmente foi uma situação rápida demais para ela. E essa criança, no caso das duas vítimas, foram encaminhadas até o Hospital Nossa Senhora Aparecida aqui de Morão? Isso mesmo. E qual é o risco aí dessas, no caso de acidentes como esse, envolvendo motos, né? Principalmente porque ela estava de chinelo. É, na realidade a gente sempre orienta para que utilize sapatos fechados, né? Para que não atrapalhe na hora de trocar a marcha, principalmente. E essa criança aí, ela foi atendida rapidamente? Qual que é a orientação para os pais, no caso, diante de uma situação dessa? A gente orienta sempre para que, quando a criança esteja brincando, principalmente no caso da rua, para que fique olhando. Só que ali naquela situação, realmente, ela estava olhando, só que foi muito rápido. Ela não pôde fazer nada? Não, não pôde. Essa criança, então, foi encaminhada ao hospital, não corre risco de vida? É, isso aí a gente passou para os médicos, para eles estarem verificando a situação. É, isso aí a gente passou para os médicos, para eles estarem verificando a situação.